Eu fui para a Páscoa Gonzaga na expectativa de repetir a experiência de Itaissi 1, só que é uma experiência totalmente diferente, eu estava imaginando que eu ia voltar transformada de uma maneira e eu voltei de uma maneira totalmente diferente do que eu esperava. É uma experiência que foca bastante em você e eu voltei tendo mais compreensão do que realmente me incomoda em mim, do que eu precisava mudar na minha vida, é uma experiência muito boa. A gente acompanha todos os passos da Páscoa, desde a consciência que Jesus toma da crucificação até o sofrimento de Maria durante todo o sábado de Aleluia e a ressurreição. E você sente realmente tudo o que acontece, tudo o que passa, você tem a sensação de que você está vivenciando aquilo. Você sente a sua vida passar por esse processo. Então durante a ressurreição é como se você estivesse renascendo e você tivesse deixado enterrado tudo o que te incomodava para uma nova vida. E você sente a sua vida passar por esse processo. E você sente a sua vida passar por esse processo. E você sente a sua vida passar por esse processo. E você sente que o nosso trabalho passar por ele do meio ambiente na terra, e você tem que que nochmal trabalhar, consorrição de Perono também colocar uma vida passada. Obrigado.